Participação de São Vicente agora. O Antônio Assis, ele diz, bom dia Zaidan, equipe e entrevistado. Minha pergunta é a recomendação de não reagir cada vez mais os ladrões aqui no Gonzaguinho e São Vicente, saem da praia e vêm para a rua correndo para cima dos carros, quebrando e roubando tudo que encontram. Na maioria das vezes eles são maioria, são mais que os policiais que trabalham. O que fazer? Não, não reagir. São Vicente está recebendo uma atenção especial do CPI-6 e da Polícia Militar, com reforço de policiamento em razão de... Lá tem um batalhão, que é o... O 39º Batalhão, do 39BPMI. O que a gente viu recente são jovens, infratores, menores de idade, que se reúnem em grupos ali para praticar delitos. A gente nem acredita que foi algo muito organizado, mas, vamos dizer assim, o crime da moda. Então, a PM reagiu, tem mandado para lá reforço do BAEP, do policiamento de choque, do comando de policiamento de trânsito. E a situação já deu uma estabilizada. Mas, volto a falar, em caso de roubo, não reaja. A vida é seu bem mais importante. Relógio, correntinha, a gente recupera depois.